Salve, massa! Meu nome é Marcelo e aqui é o canal Voz da Massa. Sejam todos bem-vindos. Antes de mais nada, ative o sininho, inscreva-se no canal, deixe o seu gostei no vídeo e compartilhe com os amigos. Galo vence o Corinthians, dispara na liderança pelo Campeonato Brasileiro e enfrenta o Atlético Paranaense na próxima rodada. Galo também tem proposta por Guilherme Arana. Galo pode vender o lateral incrível da seleção brasileira por mais de 100 milhões de reais. Vamos falar disso e muito mais. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu gostei e compartilhe com os amigos. Porque o Galo ganhou! Galo ganhou! Vamos Galo ganhar o Brasileiro! É isso aí! Até as 20 horas. Fiquem com Deus e até breve!